Pelo amor de Deus, o prefeito daqui não tá nem aí Cidades que não tiveram quase nenhum caso Agora que decidiram, acho que virou um negócio Ei, fecha Vamos aproveitar a promoção Fecha aí que Look down Look down Look down Vocês só vão perceber Daqui eu mando isso Não respondeu nada Sim, tá? Tchau 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 Obrigado. 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 A RACA é queimado! É, to esperando, depois não joga se querer, to esperando, to assistir na partida aqui que não vai ter um jogo de jogo. É, to esperando, depois não joga se querer, to esperando, to assistir na partida aqui que não vai ter um jogo de jogo. O meu grão vai entrar aí, tem um grão aqui que eu rogo direto, que nós estamos roubando as contas. É, to tirando o meu jogar aqui, para entrar. E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! Pedi aquele negócio da conta todinha, não sabia! Por isso que agora eu estou jogando mais com a galera fixa mesmo! Eu já tenho, já! A galera do Q que a gente criou aí, E aí, tocada! Salve, salve! Não. Não, não, mas não, não. Não. Vamos daqui a pouco que estou esperando só o crânio dos meninos para jogar ali. O que é isso? Vamos, não! Não, não. 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 1. Obrigado. Vamos dar uma partida rápida aqui. Vamos ver se entra 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 aqui. A galera já está entrando aí A galera já está entrando 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 Tá vendo ai? Não. Falei nada e eu falei o que ai rapaz? Falei nada não. Tá escondendo ai ó. Pô vai cair o cara aqui atrás ó. O cara que tá... O cara que tá botando correio no teu ouvido ai. O cara é medo. Fala ele. Fala ele. Aí caro está na área cara É lá na frente dos pés lá. Oh! Tá a madrugada o cara. În面 o lado de cá. Do lado de cá no meio da frente. Acontecei a madrugada com que acabava ocorrendo. O cara tá durante? Ok não. Vou cá mim, vai me lembrar again o meu ver de longe. Minha marcar não. Mar477 vai peradinho com mochila a3 ó tá me horando tá me horando, e aí Santos, bem vindo ao live aí Santos o que que é aqui Renan tranquilo Santos rapaz, você já tá brigando já por causa de luta Renan, ladrão, aí de coisa aqui eu cheguei na casa aqui, ele já tava, sei que nem ele entrando na mesma casa aqui pra roubar minha luta valeu Santos, pelo tremeio Santos agora Renan, que hora do cê, cê comprou o mouse não? eu não sei que raiva esse que você anda passando aí sei que estresse esse de você é bem graça, pode ser é engraçado o cê Renan, é tua, olha lá é nóis, simbara que mais o Renan, que era novela não, eu já peguei eu tô com a casinha 98 também, achei uma eu tô com a casinha 98 também, ó vou tirar o modo hack aqui agora, vem meu irmão tá eita, simbara de sorte da Vitor, olha aqui ó Cadê o miserável que caiu aqui? Não, você não vai levantar não, você não vai levantar não, vai não, vai não, vai não, você não vai levantar não, ainda vou te denunciar ainda. Ó as brincadeiras bestias. Demário foi atrás da K98 no dia né? ó galera tem tem mira 4 sobrando aqui ó eu tenho surpresas 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 segura as miras a gente tá chegando aí pega as miras eu vou pegar ali pra você ainda mais pra tocar na frente tá brincando comigo que você tava achando que se mal é ruim que é correr eu sou o cara eu sou o cara da hora de matar eu mato não é com gura nada não eu mato é com um gasolina só se eu não achar o Renan não tá com duas caras 98 mas não deu um nada partida tivesse aí o Renan e só um cara e eu com duas granadas eu jogava duas granadas então para que eu peguei essa merda essa mira 4 e o meu aquilo e aí 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 aí eu vou pegar só de que eu tô até 90 aqui ó o próximo eu tenho suplas eu tenho suplas eu tenho suplas tem 90 balas aqui valeu, valeu só vai querer me pegar rapazinho depende se tem de fuzil aqui em baixo eu quero, é isso que eu to querendo eu achei um aqui, deu trabalho para achar vim achar cá na ponta na ponta? eu tenho suplas eu tenho suplas capa 2 vai marcar nada na casinha no prédio aí olá de esse prédio batemos se eu já pego se eu já peguei granada e já peguei esmológico Eu já peguei tudo, só tô de boa Eu tenho suplices Olha mais cinco e cinco meio aqui, tem mais noventa aqui Eu tenho suplices Eu vou te dar o seu sapato Agora você tá fudido Agora você tá fudido Agora você tá fudido Agora você tá fudido Eu vou me embora e tu vai ficar Deixa eu pegar um carro Me mata logo Saga de mentira esses dois, vamos jogar meu coquente Vamos ver se acha o carro aqui Ah, tu não é grande não Você ficou? Você não disse que é igual, seu rosto Deixa eu tomar uma banda, seu certo dia aí Eu vou pegar um carro aqui Toma uma banda desse jeito Ô desgraão ó Eita Caí do carro Aperteu Aperteu o botão errado ó Que merda Achei minha escada Agora fudido Dá pra chegar Dá pra chegar Dá pra tudo O rosto tá pertinho aqui Como é que tu vai embora de carro e deixa nós Eu fui pegar o carro aqui Eu tava de burro Eu tava de burro Pra pegar o carro aqui Eu tava na garagem aqui Caí, caí do carro Pesteu o botão errado pra pegar o outro e caí Eita Ei, vou morrer não não dá tempo não Não dá tempo não Não dá tempo não Achei uma M4 aqui Pô, eu tava de cá 98 M4, mira 8x, que merda Eu vacilei, fui pegar a merda do cara do TK daqui, apertei o botão errado Tava bom de loot, rapaí, esse cara tá doendo Desgraça, rapaí Quem tá cheio de munição é ele, mano Tava bem, mano Tava bem ele, mano Eu nem cheguei a pegar a porra do carro Apertei a merda do botão errado Apertei o botão pra ir pra frente, apertei o botão errado Não dá pra ver aqui Deixa lá na base, bicho Atravessa Tomei joguei, tá alagado, hein Tá travando? Você tá travando, hein? Tá Ó E aí gente E aí gente E aí tem gente aqui ó Marked location E aí tem gente aí tem gente aí tem gente aí tem gente aí Eu vi um lá ele tá no meio do nada Eu tô rodando a casa Daqui dá pra pegar ele Cuidado dos caras das casas aí O que tem gente velho Cadê as casas doido? Não enxergue mais não Agora tá Já lê Acabou velho Tem nada velho Ele vai ver que o gás tá vindo Tempo Marked location Toma pedra ele E aí 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 o cara aí ó e o gaiá tá vindo de novo é o carro tem que ensinar nesse cara aí o meu é o meu é o meu é o meu é o cara certeza que vai na ponte tem gente aí já Renan Bora Renan rocha rocha eu tô morrendo tá morreu não morreu agora me mata velho olha aí o 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 92 o 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